Então, vamos lá na terceira parte Então ele vem aqui na penta de Dó Depois ele vem na penta de Si Bemol Agora devagar Aí ele faz a mesma ideia em Si Bemol Agora ele começa da nota Esse aqui eu tô pegando Si Bemol na terceira Agora ele começa do Fá Aí vem no Si Bemol Dó, Ré Menol Penta Blues de Dó Faz aquela jogadinha aqui do pull-off Pegando o Fá de novo aqui Então de novo, lento Penta Blues de Dó Penta Blues de Dó Penta Blues de Dó